Recentemente eu comecei a utilizar muito, 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 muito essa rede social, principalmente os stories E assim, gente, vocês não estão entendendo Estou fazendo tutoriais, estou fazendo resenhas por lá, estou dando dicas, até receitas de patê de ovo Vocês não tem noção E eu quero convidar você a me seguir Por que, gente? Porque muita coisa, muita coisa mesmo, assim Eu estou tentando produzir coisas bem legais quase todos os dias E eu sei que, tipo, hoje a febre é o Instagram Então, se você ainda não me segue lá Olha, eu estou falando isso 10 vezes, já falei 10 vezes nesse vídeo Então, se você ainda não me seguiu, sério, por favor, né? Você vai dormir, você vai estar escutando minha voz Se você ainda não me segue no Instagram, vai seguir Se você ainda não me segue no Instagram, vai seguir Oi, gente, eu sou a Bruna Takamoto E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns hidratantes labiais Principalmente agora, né? Nessa época Que está chegando o inverno Não sei se já chegou Porque eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar Mas, por enquanto, né? Estou gravando esse vídeo E não chegou o inverno ainda Mas já está aquele tempo mais friozinho Os lábios começam a rachar Então, por isso Resolvi dar essas dicas pra vocês Continuem assistindo o vídeo Mas antes, deixe seu like já aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Clique no sininho pra receber notificações Sempre que algum vídeo novo for ao ar Gente, eu não sei vocês Mas a minha boca, ela fica muito, muito, muito ressecada no frio Então, assim Eu tenho dois hidratantes labiais Tipo, mais voltados pra área de cosméticos mesmo E dois produtos aqui Que eu utilizo também nos lábios Mas são dermocosméticos Vocês entenderam? Esse aqui é o famoso Baby Lips Da Maybelline Que, tipo, já está todo acabado Todo cagado, assim A embalagem está horrível Nem tem produto mais Mas sempre que eu passo Eu tenho esperança de que, assim Vai dar pra passar ainda Algumas vezes, sabe? Tipo, meu Tá bem acabadão Ó, é esse aqui Baby Lips Da Maybelline Esse aqui é o Peach De pêssego O cheiro dele é gostoso Tá? Não tem nada demais, assim É gostosinho E, gente Eu gosto muito dele Como vocês podem perceber Porque quase não tem mais nada Aqui dentro dessa embalagem Porque realmente, meu Ah, eu gosto muito do brilho dele Sabe? Ele deixa um brilho muito bonito Na boca Ainda mais porque no inverno, né, gente A gente não costuma utilizar Muito batom mate A boca já está ressecada E aí você vai jogar batom mate Então é muito importante Hidratar os lábios Nessa época do ano Eu tirei aqui o batom Que eu estava usando Só pra vocês verem, tá? Tipo, a diferença Olha como ele já deixa um brilho Sabe? Bem bonito Hum Enfim O meu segundo batomzinho É da Nivea Gente, eu amo muito os produtos da Nivea Principalmente esses hidratantes, sabe? Que tem... Nossa, são bem powers Aproveitando pra falar Que eu não lembro o preço, tá? Isso aqui Não lembro E esse aqui Eu não lembro quanto que eu paguei Mas se eu não me engano Foi tipo 10, 15 reais Eu acho que 15 reais Que foi na Droga Raia Que eu comprei Esse aqui é de morango Ai, é muito gostoso Sério Então eu vou aqui passar pra vocês O que eu gosto nesse batom, gente É que ele é vermelhinho Vocês estão vendo? E ele deixa um fundinho vermelho na boca E é bom, né? Porque ele já deixa uma corzinha assim Principalmente vermelho, né? Uma corzinha de saúde nos lábios Eu gosto muito, muito, muito Vou tirar aqui Hum Que bonita Tá manchando toda a toalha Que é branca Hum, que gentinho gostoso Sabe aquelas crianças que comem batom? Eu nunca fui assim Mas pelo cheiro, assim, dá vontade Vocês conseguem ver o fundinho vermelho Que ele deixa na boca Meu, eu amo muito, muito, muito E ele é muito fácil de passar O Baby Lips da Maybelline também É bem facinho de passar Agora, gente Todo mundo sabe que esses dois batons Eles são hidratantes, sim É legal passar no inverno Sim, é legal Mas pra você dar uma hidratação mais power Assim nos seus lábios É importante você utilizar dermocosméticos, né? Porque eles agem melhor Tem uma ação mais profunda Então eu vou apresentar pra vocês Na verdade vocês já devem conhecer O Cicaplast Balm B5 da La Roche Possei Gente, eu amo La Roche Possei Mas esses produtos são meio caros, não é mesmo? Mas esse aqui, ó Tá em torno de 30, 35 reais Eu procurei agora na internet E encontrei na faixa desse preço Esse aqui é o tubinho de 20ml, tá? Ele é o menor Tem um tubinho maior Tipo mais gordinho Só que também, é claro, mais caro, né? E como na época eu comprei pra tipo Ah, vou testar Vou ver se realmente é tudo isso, né? Porque eu escuto falar muito Eu comprei esse menor Porque é mais barato Mas, gente Eu amo tanto, tanto, tanto Esse produto Na verdade eu passo ele no rosto inteiro E aí eu já aproveito e passo nos lábios, né? Então eu costumo passar antes de dormir Porque pra sair Pro dia a dia Eu prefiro hidratar os meus lábios com batons Normal, né? Normal não Normais, né, Bruna? Agora, durante a noite É legal deixar agir alguma O hidratante mais power, assim mesmo Gente, eu tô falando power 10 vezes a cada 5 minutos Esse produto aqui Ele tem pantenol Que é muito bom, né? Pra hidratar Então, assim Antes de dormir O que eu faço? Eu pego um pouquinho aqui Na verdade, um pouquinho não Tipo, pego bastante Então eu passo no rosto inteiro E aí eu aproveito E passo um pouquinho nos lábios Fica muito, 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 muito hidratado Tipo, no outro dia Quando eu acordo Eu sinto diferença Então fica aí a dica pra vocês Se vocês estão procurando, né? Algum hidratante Que não seja, tipo, em forma de batom Agora, meu quarto hidratante E a quarta dica deste vídeo É o Bepantol Todo mundo conhece, gente Não vou ficar falando sobre o Bepantol Bepantol, Bepantol Porque todo mundo sabe o que é o Bepantol Mas ele é muito bom, gente Pra hidratar a sua pele Todo mundo sabe disso Se você tem queimaduras Tudo mais Eu passo ele no rosto Passo ele no cabelo Inclusive tem vídeo aqui no canal Falando sobre esse produto Foi o primeiro vídeo que eu fiz Aqui no Fala Bru Vou deixar aqui no card pra vocês Se você ainda não assistiu Então, pra passar Tipo, nos lábios O que eu faço? Pego um cotonetezinho Mergulho E passo aqui nos lábios É maravilhoso Assim, só o cheiro Que eu particularmente Nossa, que horrível Eu não gosto muito Como vocês puderam perceber agora E assim, gente É um pouquinho caro, sabe? Não é muito barato, né? Enfim Vocês sabem Deve estar aí na faixa dos 40 reais Mais ou menos Você deve estar aí se perguntando Ai, Bruna Mas tem o Bepantol pequenininho Que é específico pros lábios Sim, gente Tem Provavelmente também é mais barato Ele é em forma de creme Tipo o Cicaplast mesmo Mas eu gosto desse Bepantol Em solução Porque eu já utilizo Pra várias regiões do corpo Como eu expliquei aqui pra vocês Tipo cabelo, rosto e tal E eu vejo que dá resultado Nos lábios também Então eu acabo pagando Um pouco mais caro Mas se você quer só pra boca Às vezes compensa você comprar O Bepantol específico Lá em creme Pra os lábios Gente, então esse foi o vídeo de hoje Sim, está com bateria fraca Gravei o vídeo inteiro Com bateria fraca Mas tudo bem Estou correndo aqui contra o tempo E gente, continue acompanhando aí o canal Estou com muitas ideias legais Bastante conteúdo Como vocês podem perceber aí Vídeos Segunda a sexta Seis e meia da tarde Então é isso Um beijo Até a próxima